Salve, salve! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber namastê, b****! E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre uma coisa que assola muitos brasileiros. Vamos começar! Eu falei muitos brasileiros, mas isso assola qualquer pessoa do mundo inteiro. Hoje eu vou estar conversando contigo sobre síndrome do regresso. Olha, primeira coisa, nem vai ficar imaginando que eu vou estar te dando dicas como psicólogo, porque eu não sou psicólogo. Eu só vou estar falando como um amigo, o pouco que eu sei, até porque eu não tenho experiência sobre isso. Esse é um FAQ. Por quê? Porque muita gente, por saber que eu moro na Austrália, acaba me perguntando como foi o meu retorno para o Brasil. Mas então, esse vai ser um FAQ mais ou menos FAQ. Por quê? Eu vou responder essa pergunta que tanta gente me faz, mas eu não retornei para o Brasil. Quer dizer, retornei, mas para visitar, não para morar novamente. Então, síndrome do retorno é algo que eu ainda não experimentei. Se bem que eu posso dizer que eu entrei numa fase semi-síndrome de retorno. Se é que isso existe, tá? Eu acho que não. Mas você vai entender. O que eu conheço por síndrome do retorno? É aquele problema que a pessoa enfrenta quando volta a viver, a morar novamente na pátria-mãe. Então, exemplificando para ficar fácil. Sou brasileiro. Morei minha vida inteira no Brasil. Saí do Brasil como expatriado e estou morando agora em outro país, Austrália. Depois de um tempo, eu volto a morar no Brasil. Só que eu não consigo mais me adaptar a essa realidade. Então, isso é a síndrome do retorno. É aquela coisa difícil de digerir. O que eu entendo mais ou menos de síndrome do retorno? Coisas que eu converso muito com vários amigos que eu tenho, que acabaram voltando para o Brasil e infelizmente não conseguiram se adaptar. Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui é que não existe uma regra absoluta. Não significa que você morando no Brasil e indo morar em outro país, quando você voltar, você não vai se adaptar mais. Cada pessoa é uma pessoa. As pessoas têm histórias diferentes, anseios diferentes, projeções diferentes, N coisas diferentes. Então, isso é uma coisa que assola algumas pessoas sim, mas não é todo mundo. Só que pelo que eu estava dando uma lida, isso acontece com muita gente. E não é só com brasileiro não, tá? Mas como a grande maioria do povo que me assiste é brasileiro, então esse papo fica sendo exemplo de brasileiro, claro. Bom, deixa eu usar o meu exemplo. O que aconteceu comigo? Por que eu não posso te dizer que eu passei pela síndrome do retorno? Porque quando eu fui visitar o Brasil, eu sabia que eu estava indo de férias, eu não estaria vivendo uma realidade brasileira, ou seja, aquela pessoa que tem que acordar cedo, pegar condução, um monte de coisa, trabalhar, ficar o dia inteiro, viver com violência, e depois voltar pra casa sem ter quase nenhum tipo de qualidade de vida. Eu estava passando férias, então tudo era lindo, tudo era maravilhoso, tudo fica fantástico. Ah, eu estou no paraíso. Você quando vai pro Brasil pra passar de férias, se você não tiver nenhum tipo de problema com assalto ou seja lá o que for, tudo é maravilhoso, porque férias são férias, não é? Quando eu fui pro Brasil, eu já sabia dessa realidade. Eu ia pro Brasil pra passar um tempo, mas eu estaria voltando pra minha casa. Hoje a minha casa é Austrália, então tudo muda de figura. Só que eu tenho que ser muito honesto contigo. Logo que eu cheguei no Brasil, eu estava muito feliz, porque eu ia ver minha família, meus amigos, enfim, ia matar a saudade da língua portuguesa, de assistir televisão brasileira, da cultura brasileira, tudo aquilo que eu adoro. Então tudo isso me fez muito bem, foi muito bom chegar no Brasil. Se bem que mais ou menos, né? Porque quando você chega no Brasil, principalmente em São Paulo, a visão é horrorosa já quando você está chegando. É um horror, é um horror, é muito feio, mas abafa. Enfim, cheguei feliz da vida, contente mesmo, abracei todo mundo, emocionado, é... Mas logo na primeira noite eu já comecei a estranhar. Quando nós saímos de Guarulhos em direção à cidade de São Paulo, tudo foi muito estranho. Eu já estava meio desacostumado com aquela muvuca do trânsito, com as pessoas não respeitando nada, com muita sujeira na rua, lixo para tudo quanto é lado, muita poluição sonora, muita poluição visual, eu fiquei meio assustado com aquilo tudo. Logo na primeira noite já fiquei meio esquisito. Muito contente de estar lá, muito contente de estar perto das pessoas que eu amo, mas achando aquele lugar esquisito. Eu não conseguia mais reconhecer a São Paulo que eu havia deixado para trás. É uma coisa muito estranha mesmo de explicar. Mas acontece. E aí fui dormir, feliz da vida, no dia seguinte acordei, queria passear, queria rever meu bairro, queria ver as pessoas, e já comecei a ficar assustado. Lixo na rua o tempo todo. Uma sujeira. Uma coisa assustadora. Não dá para explicar. E aí a minha primeira impressão foi, nossa, o que acontece com esse país? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não enxergava a cidade de São Paulo dessa forma, tão feia? E eu sei que São Paulo não é uma cidade bonita, mas eu não enxergava esse lixo todo. Eu não enxergava essa sujeira, essa feiura na rua. E mais do que isso, a falta de educação das pessoas, tudo aquilo me deixou um pouco assustado. Mas tudo bem. Primeira manhã que eu passei em São Paulo. Quando eu já estava uma semana em São Paulo, eu só tinha uma certeza, que eu não conseguiria mais viver naquele lugar. A única coisa que eu falava é, gente, esse aqui não é meu lugar. Eu não consigo entender esse lugar. Eu não estou nem falando pela cultura, se bem que tem muita coisa da cultura brasileira que eu ainda não consigo entender. mas a sujeira foi uma coisa que me assustou muito. E a falta de educação também, como eu já disse. Mas aí eu já estava tranquilo, porque eu pensava, bom, eu não vou conseguir mesmo morar nesse lugar, eu não vou conseguir ficar muito tempo nesse lugar, mas, tudo bem. Daqui a algumas semanas eu estou voltando para a Austrália, então vai ficar tudo lindo e maravilhoso de novo. Se bem que a vida na Austrália não é tão linda e maravilhosa. Mas eu estou falando do lado da sujeira mesmo. Eu não vejo essa sujeira que a gente vê em São Paulo, e no Rio de Janeiro, e em outras cidades também do Brasil, como aqui em Sydney, por exemplo. É tudo muito limpo, é tudo muito organizado. Ah, bafa! Ok, com duas semanas, eu estava mais assustado ainda, mas eu ainda continuava feliz da vida, porque era muito gostoso estar em contato com todas as pessoas e estar de férias, sem trabalhar, sem fazer nada. Dando descanso para a minha mente da língua inglesa, porque eu não tinha que ficar falando inglês o tempo todo. Quer dizer, nós tivemos visitantes também da Austrália no Brasil, mas eu falava pouco inglês. Eu não falava inglês como eu falo aqui, que é 99% do meu tempo. Aí eu comecei a estranhar mais e mais. E quando deu duas semanas, eu não sei o que aconteceu. Talvez por saber que eu estaria voltando para a Austrália, eu desliguei. Parece que eu consegui bloquear toda aquela sujeira, toda aquela coisa feia. Eu não enxergava mais. Então eu conseguia andar na rua e não ver aquele lugar cheio de lixo aberto, ruas esburacadas, poeira para todo quanto é lado, poluição. Não, eu não via isso. Eu não enxergava mais. Parece que eu havia me habituado a enxergar São Paulo do jeito que eu já enxergava antes. Mas tinha o lado positivo. Estou voltando para a Austrália. Então fica fácil, né? Mas aí outra coisa me pegou de surpresa. E eu percebi que tudo que eu conversava com as pessoas, a gente não se entendia. Por quê? A primeira imagem de todas as pessoas é Ah, o Emerson é metido. O Emerson só fala mal do Brasil. O Emerson não para de comparar. O Emerson está assustado com a violência. O Emerson está assustado com a sujeira. O Emerson está assustado com isso, com aquilo. Então as pessoas começam a te olhar com um olhar meio torto. E você, por mais que você tente não comparar, você está no meio daquele choque. Então é normal você se assustar, porque você sabe que você é daquela realidade, mas você esquece aquela realidade, mas lembra ao mesmo tempo, e você sabe que a sua realidade é outra. Esquisito, eu sei. Mas a nossa cabeça maluca age desse jeito. E olha, todo mundo que eu conheço me diz a mesma coisa. Para quem vai passear, tá? Para quem é brasileiro, sai do Brasil e volta para passear. Uma delícia. Mas você meio que pira com todas essas informações. E aí era muito estranho, por exemplo, quando eu vi alguma coisa na TV, a sensação que eu tinha em alguns horários é que você podia espremer a televisão e que ia sair sangue. Eu só via notícias horrorosas. Eu estava chocado com aquilo. Eu tinha desacostumado com tanta tragédia na televisão. Mas tudo bem, isso já faz parte da cultura brasileira. E aí as pessoas viviam me falando Olha só que metido. Olha só isso. Você é brasileiro. Para de ficar com medo disso. Para de ficar assustado disso. Para de reclamar porque a televisão está mostrando isso. Gente, eu sou um brasileiro, mas eu sou um brasileiro com outra cabeça depois dessa experiência de morar na Austrália. Tá. Quando deu um mês, chegou a hora de voltar para a Austrália. É claro que eu fiquei muito triste. Muito triste. Por quê? Porque eu estava deixando os meus familiares e os meus amigos, a minha cultura, as coisas que eu gostava. Mas eu tenho que admitir que eu estava muito contente porque eu ia voltar para a minha vida australiana. Claro que também dá um pouco de tristeza porque a vida não é tão perfeita aqui na Austrália. Tem um lado ruim. O lado ruim, qual que é? Acordar cedo, trabalhar. É o dia a dia mesmo. E o dia a dia é amassante. Mas saber que eu estaria voltando para a Austrália, isso me fez um bem. E vou te admitir, logo que eu vi a Harbour Bridge, o Sydney Opera House, aquilo me deu uma alegria, aquilo encheu meu coração, eu me senti em casa novamente. E aí eu entendi o que é a síndrome do regresso. Principalmente com muitos dos meus amigos que eu converso o tempo todo. Olha, o que acontece na cabeça dessas pessoas? Eu não sei se eu vou ser repetitivo, mas eu vou tentar explicar mais ou menos da minha forma meio confusa de ser. E até para sanar a sua dúvida. Imagina que você, de uma hora para outra, se livra de todas as coisas ruins. Mas você ainda lembra das coisas boas do seu país. Só que você está tendo uma vida muito bacana em outro país. Então, isso abre a sua mente de tal forma, você começa a enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente. Parece que alguém fez isso com você. fez mais, tirou tudo isso. Então você consegue olhar para o lado. E aí você consegue encarar os problemas do Brasil de uma forma diferente. Não tem aquele ditado que diz é preciso sair da ilha para enxergar a ilha? É bem por aí. Você, quando está dentro dela, você tem uma visão periférica. Você vê algumas coisas, mas quando você está do lado de fora, você tem outro tipo de visão. Eu não sei qual é a melhor visão, porque às vezes você está dentro do foco e você consegue saber exatamente o que está acontecendo. Você consegue ver até melhor de quem está do lado de fora. mas quem está do lado de fora vê uma visão mais ampla, vê o todo. Então isso é muito esquisito, muito diferente. E aí eu entendi que eu consegui ter as duas visões. Os dois tipos de visões. A visão de quem está dentro da ilha e a visão de quem está fora da ilha. E isso abriu minha cabeça de uma forma muito estranha e espetacular. E aí como é que fica essa informação na cabeça dessa pessoa? Essa pessoa já saiu do Brasil, está morando fora e tem acesso a outro tipo de cultura, outro tipo de educação, outra forma de viver, outra forma de agir, outra forma de pensar. E aí, quando ela volta, ela percebe que todas as pessoas que ela deixou para trás, no país de origem dela, essas pessoas não mudaram. Não significa que elas não evoluíram, mas elas continuam e continuaram com esse mesmo tipo de vivência que você tinha antes de sair do seu país. E aí é muito esquisito lidar com essa informação. Porque você tem a sensação de que você caminhou 10 mil anos luz à frente e que as pessoas ficam estagnadas. Mesmo que elas fizeram alguma coisa para lá, mas a sua vivência é diferente. Então isso já causa um atrito. E aí você não consegue se habituar. Então você não consegue mais entender o seu país, a sua cultura, a sua língua, as pessoas que você ama. Tudo é muito complicado. Entender essa violência, essa sujeira, tudo isso que nos cerca no Brasil é muito esquisito. Claro que o Brasil tem lugares maravilhosos, tem lugares lindos, sem violência. Mas mesmo assim, ainda é muito diferente de outros países super desenvolvidos, desse mundão de meu Deus. E aí a pessoa pira. A pessoa tem aquela sensação de que ela não pertence a lugar nenhum. E por isso que dá esse desespero da pessoa querer sair do Brasil e voltar para o país que ela estava vivendo antes. Isso é a síndrome do regresso. Essa coisa de não entender qual é o seu lugar, de não entender qual é a sua cultura, de não entender qual é o seu povo, de não entender quem é você. Você se sente perdido no meio de um lugar que você conhece, mas que você não conhece. E dá um desespero. A pessoa precisa sair daquele lugar e voltar para a zona de conforto. E o mais estranho é que a zona de conforto não é mais o Brasil. É o novo país que essa pessoa escolheu para viver. Mais uma vez, vou deixar claro, isso não acontece com todo mundo. Tem gente que consegue voltar para o Brasil, tem gente que consegue voltar para o seu país de origem, e lhe dá muito bem com essa informação e está feliz. Mas muita gente, infelizmente, não consegue lidar com isso. Eu ainda não tive essa experiência, mas a única coisa que eu sei é que hoje eu não estaria preparado para viver essa realidade. A realidade que eu digo é sair da Austrália e voltar a morar no Brasil. Talvez no futuro, sim. Se eu descobrir que o Brasil vai estar me oferecendo uma mega qualidade de vida, segurança, um emprego maravilhoso, muita felicidade, estar ao lado das pessoas que eu amo, por que não? Mas hoje, colocando na balança, a Austrália me oferece muitas coisas boas. A única coisa que ela não me oferece de bom é o fato de ser um estrangeiro e isso eu não posso mudar e estar longe das pessoas que eu amo. Mas nessa vida a gente tem que aprender a se adaptar ao novo e caminhar. E olha, eu tenho alguns amigos em particular e eu sei que eles sofrem muito com isso. Porque a adaptação chega a ser quase impossível quando você não aceita mais a sua cultura de origem. As pessoas se sentem vazias, se sentem desprotegidas, se sentem abandonadas, se sentem estranhas. Elas só querem voltar para o lugar que elas escolheram viver. E o lugar que elas escolheram viver, nesse caso, não é a pátria mãe. É a nova pátria. Então, infelizmente, eu não vou poder te falar qual é a sensação de viver essa síndrome do retorno, mas eu pude te dizer o que é uma semi-síndrome do retorno. desculpa mais uma vez pelo termo. Eu sei que esse termo não existe, mas é o mais próximo que eu cheguei dessa realidade. Tá bom? Agora, me diz sobre você. Você é o tipo de pessoa que já saiu do seu país para morar em outro e teve que voltar? Como é que foi isso para você? Dá para você deixar alguma coisa aqui para a gente, para a gente entender melhor o que é isso? Ou melhor, que tal você fazer um vídeo em resposta a esse meu vídeo e aí a gente começa a bater esse papo para ajudar tantos brasileiros que vão ter que voltar para o Brasil e não sabem como lidar com isso. Vamos tentar ajudar esse povo? É. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê. Tchau. 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 Tchau.